Não adianta. Tento, tento ensinar. Esse pivete a ter boas maneiras, mas ele não tem mesmo. Não adianta. Fomos a primeira vez no parcão. Amo os domingos. A Mayon sempre leva a gente pra algum lugar legal. Esse pivete não para de me seguir. Só fica no meu pé. A Mayon resolveu que ia me cansar a coitada. O que cansei ela? Oloia veio correndo. Meu Deus! Mas sabe o que foi pior que isso? Tinha uns quatro filhotes iguais ao meu pivete. Eu custo a aguentar o meu. Até achei que ele era irmão desses do tanto que parece. Mas não dá. O meu se difere por ser o mais pivete. Agora sim. Depois de quatro horas correndo. Podemos ir já. Os humanos foram em um restaurante. Pet for Andy legalzão. Adorei. Fomos mais bem tratados que os próprios humanos sendo que eles que pagam a conta. Mãe, quando você vai me levar pro Oa Nordeste? Culparou o rei do cangaço. Olha ali! Se eu fazer um salto da menina tem um salto de imóvel, ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Obrigado.